Tem uma conhecida minha que trabalha com marketing e ela foi chamada há alguns bons anos, inclusive, por uma empresa em São Paulo para trabalhar o marketing de um determinado produto. Eu gosto de dar esses exemplos porque acho que fica muito claro para a gente ver na prática como essas coisas acontecem. E ela foi chamada para fazer a campanha de marketing desse determinado produto e a empresa chegou com isso. Eu quero aumentar as vendas do produto X. E aí ela, como uma boa profissional de marketing, foi fazer uma campanha, uma estratégia, um sistema de aquisição de clientes para aumentar a venda do produto X. E ela era uma profissional de marketing, então ela não entrou no planejamento estratégico da empresa. E ela aumentou a venda do produto X. Não lembro exatamente qual era o produto. Ela aumentou a venda daquele produto na empresa significativamente, então ela cumpriu o que a empresa queria. Mas o que aconteceu? Essa empresa entrou num sério problema financeiro por causa disso. Por quê? A precificação desse produto não estava sendo feita corretamente. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero aumentar meu faturamento. Mas o faturamento nem sempre é sinônimo de coisa boa. Por quê? Essa empresa aumentou o faturamento. Mas ela não aumentou o resultado. Faturamento e resultado e lucro são coisas diferentes, né? Então, ela aumentou o faturamento, mas aquele produto, a cada venda dele que era feita, ele dava um pequeno prejuízo para a empresa. Porque o custo e a precificação estava sendo mal feita. Logo, quando essa pessoa conseguiu aumentar a venda desse produto, ela aumentou aquela margenzinha de prejuízo. Um por um, um por um, um por um, o prejuízo foi sendo aumentado o suficiente para dar problema, né? Então, a precificação é uma coisa muito importante, né? Inclusive, não é merchandising isso, porque eu não estou ganhando nada para isso, mas tem uma empresa, estou olhando para a tela aqui para dar dica para vocês, tá? Tem uma empresa nova, uma startup nova, chamada Preço Certo, para quem tem e-commerce, bem interessante, chamada Preço Certo. Acho que se você colocar Preço Certo no Google, você já acha, né? E que ajuda justamente nisso, na pessoa a entender qual que é a precificação dela, qual que é a margem. E eu lembro também dos consultores financeiros do Sebrae, né? Quando eu estava lá, que essa era uma coisa que a gente pegava muito, né? E às vezes eu pegava e mandava muitos clientes para eles, né? Porque a pessoa, ela... A gente não sabe tudo, né? Se você é empreendedor, se você é profissional liberal, você sabe quantas atividades você precisa performar, né? Eu preciso entregar o produto ao serviço, eu preciso fazer contabilidade, eu preciso fazer o meu caixa, eu preciso fazer o meu marketing, eu preciso lidar com atendimento ao cliente, ou pelo menos supervisionar todas essas coisas, se eu tiver uma equipe. E aí eu preciso saber um monte de coisa, é muito difícil a gente saber tudo. Então acontece da gente, de repente, pisar na bola justamente nesse item que é a precificação. É muito importante a gente saber, precificar corretamente, se a gente quer, e aí de novo, vou voltar na pergunta, porque eu estou dando várias respostas para a mesma pergunta, para as mesmas perguntas, né? Porque tem muitos viés diferentes para a gente abordar o assunto, e essa tem a ver com a viabilidade financeira do negócio. E aí, então, a precificação, ela é muito importante para isso. E aí vamos juntar isso com a história da pergunta anterior, que tem a ver com o marketing refletiu o que eu queria, né? Porque precificação a gente pode abordar de duas formas. A gente pode abordar com simplesmente eu pegar o produto, ver quanto foi o meu custo, né? E aí o meu custo vai envolver matéria-prima, vai envolver o custo com espaço, vai envolver hora de funcionário, e todos esses fatores, né? Impostos, comissões e tudo isso que a gente sabe. E aí eu vou colocar uma margem em cima, né? E aí teríamos, por exemplo, a técnica da margem de contribuição, que inclusive é a técnica que o preço certo indica como a que eles acham melhor, né? E pronto, né? E aí eu faço isso. E aí eu tenho que olhar para esse preço, e eu tenho que olhar para o meu mercado também, né? Então eu vou pegar e vou fazer esse preço baseado em todos os custos que eu tenho, na margem que eu quero ter, vou olhar também para o mercado, para ver, porque eu tenho que olhar qual é o meu posicionamento mediante ao concorrente, ao que existe, mas existe uma outra questão, que é o meu posicionamento. Que é simplesmente qual é o meu posicionamento. Então eu posso ter, de repente, um posicionamento premium. Então além de todas essas questões, eu vou querer refletir no meu marketing uma proposta de valor que é diferenciada, e essa diferenciação tem que ser, obviamente, valorizada por esse cliente, que é o cliente 4.0, que a gente estava falando antes, que é o cliente que é mais ativo, que é o cliente que se importa, que é o cliente que está conectado com aquilo. Então eu vou colocar esse posicionamento diferenciado, e aí o meu preço vai refletir isso. Logo, a minha margem vai ser diferente, né? Então essa é uma forma de eu fazer. Uma outra forma de eu fazer é aquele esquema Walmart, que a gente chama, né? Que é no volume. Então eu não tenho um posicionamento premium, mas eu tenho um posicionamento de preço. E aí eu vou ganhar no volume. E eu vou construir toda a minha empresa em cima disso, né? Eu posso tentar trabalhar também com a ideia de que eu trabalho com o preço justo, né? Ele não é nem... Eu nem estou entregando um valor de alto nível, eu nem estou tentando ganhar de você no preço, mas eu estou sendo muito claro com o que eu ofereço e estou tendo um preço justo, né? E aí isso, essas decisões de posicionamento também vão interferir nessa questão do preço. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes pode parecer, para algumas pessoas pode parecer óbvio isso. Mas no geral, o que eu vejo, pelo menos, dos empreendedores que vêm para mim nas mentorias, né? Porque eu dou mentorias para muitos empreendedores que estão em todo tipo de fase do seu negócio, desde quem está abrindo uma empresa até quem tem uma empresa há 15, 20 anos, a gente precisa, muitas vezes, olhar para esse preço para entender como que ele está se refletindo nisso. E aí tem uma coisa muito legal também quando a gente tem sócio, né? Uma coisa interessante da gente procurar quando vai ter um sócio no negócio ou mesmo nos nossos colaboradores, as pessoas que vão nos ajudar, são habilidades complementares. Por quê? Se eu sou muito boa em fazer aquele produto ou, sei lá, em ser massagista, vi que a Jana da Bola Arte está aqui, né? Ou em fazer meus bolos e meus doces. Ou em fazer a terapia, né? Vi que a C está aqui também. Então, ou em ser uma terapeuta. Se eu sou muito boa nisso, não necessariamente, o Evair acabou de entrar, ou se eu sou muito boa em contar histórias, né? Não necessariamente eu sou bom ou boa em precificar o meu produto, né? Em fazer o meu fluxo de caixa. Em saber quanto eu preciso ter agora para comprar meu estoque, quanto tempo meu estoque pode ficar aqui e todo esse tipo de coisa. E aí, eu não estou falando tudo isso para assustar ninguém, né? Porque, nossa, às vezes a gente fica pensando, nossa, quanta coisa, né? Que eu tenho que fazer. Mas são realidades, né? E é por isso que eu gosto de chamar o empreendedorismo que eu trabalho de empreendedorismo pé no chão. Porque não adianta eu ficar aqui falando para você que é tudo simples, fácil, maravilhoso e que você dá conta de tudo porque a gente está nesse universo há muito tempo, né? Como eu falei, filha, neta e bisneta de empreendedor. Já morei dentro da empresa da minha mãe, sei bem o que é isso. Então, a gente precisa realmente ou desenvolver essas habilidades, pelo menos minimamente, ou saber contratar.